Na mesma linha do senador Suplicy, senador Jorge Viana, o homem que revelou ao mundo a existência do mais fantástico e tenebroso esquema de espionagem, de invasão da privacidade e de desrespeito à liberdade de pensamento e opinião, quer viver no Brasil. Em carta aberta ao povo brasileiro, divulgada nesta terça-feira, o norte-americano Edward Snowden pede asilo em nosso país. É o que nós entendemos nas entrelinhas de sua carta. O ex-agente dos serviços de informação dos Estados Unidos, que entre tantas revelações denunciou o monitoramento do celular da presidente da República, Dilma, e a violação da sua correspondência eletrônica, além da espionagem da Petrobras, quer viver aqui para colaborar no desventamento e no combate a esta trama diabólica. Atualmente, na Rússia, em asilo temporário e sob uma situação jurídica precária, Snowden sente-se tolhido a desenvolver uma ação mais abrangente contra aquilo que denunciou. Como ele diz na carta, até que um país me conceda asilo permanente, o governo dos Estados Unidos vai continuar a interferir na minha capacidade de falar. As denúncias de Snowden transformaram as mais alucinadas teorias da conspiração em contos da carochinha. A capacidade de interferência, senador Suplicy, do governo dos Estados Unidos sobre a vida dos habitantes do planeta, sobre os governos de todos os países, sobre as empresas e sobre os meios de comunicação, foi muito além do que a própria ficção poderia imaginar. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ter agora a sua correspondência violada, o seu telefone copiado, a sua conversa gravada, e isso pelo prazo de cinco anos. O mundo tem uma dívida de gratidão com Snowden, que encarna o mítico herói norte-americano e, para mim, aparece como um super-herói da liberdade. O Brasil, especialmente, tem uma dívida de gratidão com Snowden. Suas revelações da espionagem de que fomos, e certamente continuamos sendo alvo, foram um poderosíssimo alerta para que o país preserve sua soberania e guarde-se contra a devassa de nossas informações e a quebra de nossos sigilos. Precariamente abrigado na Rússia, Edward Snowden precisa de toda liberdade para se movimentar e para falar. O exercício da liberdade que ele quis preservar denunciando os serviços de espionagem dos Estados Unidos precisa ser garantido para ele, aqui em nosso território, como uma manifestação clara de agradecimento à sua coragem ao fazer as denúncias. Não tenho dúvidas de que o Brasil todo vai entrar nesta verdadeira corrente em defesa do asilo de Snowden. O jornalista que deu voz às denúncias de Snowden, o também norte-americano Glenn Greenwald, já mora entre nós. Vamos acolher também o ex-agente da NSA. Presidente Dilma, abra as portas do Brasil para Edward Snowden. A liberdade de todos os povos do mundo precisa deste gesto. Eu não tenho a menor dúvida de que num passado não muito remoto, Snowden poderá voltar a viver nos Estados Unidos da América, que sempre reconheceu os seus heróis libertários. Heróis, suplici, que a gente conhece desde os filmes de Farvest, dos heróis do avanço para as fronteiras do Oeste. Snowden é um homem corajoso, é um herói norte-americano e será reconhecido pelo seu país. Voltará a viver nos Estados Unidos com o reconhecimento que ele merece, dos norte-americanos e do mundo. Mas, enquanto isso, na América do Sul e não na América do Norte, o Brasil deveria lhe oferecer o asilo, sinal de gratidão, de reconhecimento pelo ato corajoso. Esse pronunciamento, senador, e esse registro que eu queria fazer. Agora, um breve comentário sobre um assunto que eu conversava agora há pouco com a senadora Ana Mélia. A questão desse desespero pelo acordo bilateral do Brasil e do Mercosul com a União Europeia. Senador Clésio, quando uma empresa estrangeira quer vender para o Brasil, nós dizemos sim. Compramos. Compramos automóveis. Compramos geladeiras. Compramos iPads. Mas fazemos uma exigência. Venham produzir no nosso território, gerando aqui empregos. E queirendo ou não, senador Wellington, transferindo tecnologia. Se nós abrirmos nos acordos bilaterais o nosso comércio, nós estamos possibilitando que eles participem, inclusive, de concorrências públicas, sem produzir no Brasil. E eles nos dão uma reciprocidade. Imaginem nós concorrendo com empresas americanas numa licitação nos Estados Unidos, na França, em países de tecnologia mais desenvolvida. Perderemos o controle da nossa economia e, definitivamente, estaremos escravizados com a paralisação de qualquer possibilidade de crescimento da nossa indústria e do nosso conhecimento tecnológico. Nós não podemos concorrer com países mais avançados. E essa reciprocidade é, acima de tudo, uma absoluta falsidade. Pior ainda, senadores, pior ainda, porque essa abertura se dará também no setor de serviços, de planejamento e de projetos, que eles poderão oferecer e participar sem pisar no Brasil, impedindo o nosso crescimento de técnicas de engenharia, de avanços nos projetos de hidrelétricas, escravizando definitivamente o Brasil, que estará confinado a ser um país agrícola, fornecedor de commodities e, sem industrialização, país algum será soberano. Eu estou, nesse momento, aproveitando esse espaço, nessa tarde, para fazer essa advertência à nossa presidente. Não entregue o país a esses acordos absurdos. E o que mais me preocupa, senador Jorge Viana, é que esses acordos são feitos à revelia do Congresso Nacional. Acabam chegando aqui prontos e assinados e não podem ser modificados. Há anos atrás, em parceria com o Samuel Pinheiro Guimarães, nosso antigo diretor-geral do Itamaraty, eu redigi um projeto de Fast Track, que fazia com que acordos assinados pelo Executivo Brasileiro fossem aprovados, principalmente acordos comerciais, por decurso de prazo, mas desde que o Congresso Nacional acompanhasse e interferisse, passo a passo na sua elaboração. São acordos secretos, acordos formulados sob a pressão de grupos econômicos nacionais e internacionais, conversados só pelo Itamaraty, sem diálogo de espécie alguma. O futuro do país está em risco. E o nosso governo, nesse desespero de manter produtos estrangeiros a preço baixo, com o real apreciado e o dólar depreciado, acaba tendo como ponto de apoio o sucesso nas eleições, liquidando definitivamente a possibilidade concreta do desenvolvimento industrial brasileiro. E nós já estamos muito mal. Vamos ter, no fim desse ano, perto de 100 bilhões de dólares de déficit nos produtos manufaturados. Compensaremos alguma coisa ainda com as commodities, mas as commodities não servirão para sempre. Completam as commodities um ciclo de oportunidades, como o ciclo do mate, da madeira, como o ciclo do café. E quando esses ciclos acabam, resta o desespero, como aconteceram com as plantations, na Índia e na África, que deram lucros fantásticos para os ingleses, e quando se encerrou a necessidade de importação da Inglaterra e a utilização dos seus navios, foram embora, com ingleses extraordinariamente ricos na Inglaterra, e a miséria dos indianos e dos africanos, consolidada de uma forma quase perene. Dilma, não entre neste jogo do bilateralismo com o mercado comum europeu. O Brasil precisa de proteção da indústria, de crescimento industrial, de emprego e desenvolvimento. Era isto, presidente Suplicy, este era o teor do meu pronunciamento. Um apoio e um apelo para o asilo do herói norte-americano. E a advertência contra a bobagem que será o encaminhamento de um acordo com o mercado comum europeu.